Veja agora a interessante história do Ford Cargo, um velho conhecido em nossas estradas, mas que também está presente em vários países e outros continentes. A centenária Ford, marca originalmente norte-americana, se espalhou pelos continentes ao longo das décadas, se adaptando aos diferentes mercados, enquanto nos Estados Unidos tinha a série C, D, L e W, por exemplo, compreendendo vários modelos dos leves aos pesados. Na Europa, a Ford lançou em 1975 o Transcontinental, modelo que seria reconhecido por sua modernidade, conforto e potência. Entretanto, as vendas não corresponderam às expectativas. O Transcontinental teve que ser substituído em poucos anos. Foi aí que a Ford inglesa lançou a linha Cargo, em 1981, desenhado por um francês, que anos mais tarde assinaria os projetos da Renault. O Cargo, em suas várias versões de potência e peso bruto total, foi vendido em diversos países, como Inglaterra, França, Itália e Alemanha, e em 1983, ultrapassou os limites da Europa e conquistou a Turquia, país onde funcionava um empreendimento conjunto entre Ford e o Tazan. Enquanto o Ford Cargo se desenvolvia na Europa, a principal linha de caminhões Ford no Brasil era a antiga série F, originários dos americanos. Sua produção havia se iniciado no país em 1957 e passado por atualizações nas décadas seguintes, competindo diretamente com a Chevrolet por vários anos. Logo no início da década de 80, o mercado de caminhões no Brasil era sacudido com a fundação da Volkswagen Caminhões, que havia acabado de adquirir a Chrysler do Brasil, dona dos caminhões Dodge, e lançado uma nova concepção de caminhões de cabine avançada basculante, forçando Ford, Chevrolet e até Mercedes-Benz a se movimentarem. Em março de 1985, a Ford iniciou a produção da linha de caminhões Cargo no Brasil, sem abandonar a tradicional linha F, com o mais moderno Ford Cargo conseguia ultrapassar, em atualidade de produto, os maiores fabricantes do país. Foram inicialmente lançados oito modelos Cargo, com nomenclatura parecida com os Mercedes, representando o peso bruto total entre 11 e 15 toneladas, e potências entre 130 e 165 cavalos, obtidos com três opções de motor diesel, o MWM 2296, de 5.9 litros, aspirado, de 132 cavalos, e o novo Ford Diesel NVH, conhecidos por aqui como FTO, de 6.6 litros, aspirado ou turbo, com 140 e 165 cavalos, respectivamente. O motor MWM era o mesmo usado nos médios da série F e nos Volkswagen 1130 e 1330. Já o Ford FTO de 6.6 litros era de projeto inglês para uso agrícola, foi especialmente produzido para equipar o cargo. Os caminhões tinham caixa de cinco marchas, com dupla redução no eixo traseiro, freios pneumáticos, opcionalmente freio motor, pneus radiais sem câmera, banco do motorista ajustável e com amortecimento, entre outros confortos internos. Foi o primeiro caminhão brasileiro a receber tratamento contra ferrugem, com o sistema introduzido em São Bernardo para a linha de automóveis. Era um caminhão tão moderno para a época que acabaria sendo exportado para a matriz Ford norte-americana. Em 1986, a Ford anunciava juntamente com a Volkswagen o inusitado e malfadado acordo comercial originando a Auto Latina. Os caminhões saiam com plaqueta de especificações da nova marca. Na Europa, a Ford vendia suas operações de caminhões para a Iveco e alguns caminhões saíram com as duas nomenclaturas. Para a linha de 87 no Brasil, a Ford deixou de usar os motores MWM, eliminando os respectivos modelos. Os motores Ford, que antes geravam entre 140 e 165 cavalos, receberam aprimoramento passando para 153 e 177 cavalos, aumentando a capacidade de carga e ocorrendo a atualização da nomenclatura dos caminhões. Também em 86, a Ford preparava novas versões do cargo voltadas para a exportação, equipados com o novo diesel Ford de 7,8 litros, de 190 cavalos na versão aspirado, 210 turbo e 243 turbo intercooler. Foi a primeira vez que um caminhão Ford vendido nos Estados Unidos não saía da fábrica do Kentucky. O caminhão fabricado no Brasil ia para substituir a famosa Série C, que não havia mudado muito desde 1957. Em 88, duas novas versões do cargo foram lançadas, o C1618T e o C2218, versão trucada do C1618, e primeiro modelo da linha com terceiro eixo Hendrickson. Em 1990, saiu a mais pesada versão da linha cargo até então, o cavalo mecânico 3224, primeiro cavalo mecânico da Ford brasileira desde o fim do F8500 de 1980. Com motor Ford diesel de 7,8 litros e 243 cavalos com turbo e intercooler, antes destinado apenas a exportação e vendido nos Estados Unidos como CF-8000. Em seguida, houve o lançamento de mais três versões de caminhão cargo, o trucado 23-24, o fora de estrada 24-22 e o cavalo 35-30. Na linha de 1991, a Ford resolveu trocar os motores de todos os modelos. Dos Ford diesel, acabou indo para os camins de dois modelos, o Série B de 5,9 litros, 6 cilindros, turbo diesel de 158 cavalos, e caminhão Série C de 8,3 litros, turbo diesel de 6 cilindros e 210 cavalos, que em seguida passou a receber mais potência nos traçados. Os cavalos mecânicos 32-24, que também abandonavam os motores Ford, recebiam o mesmo caminhão Série C, com 241 cavalos e 92,3 kgfm de torque, e estreava o 26-30, com 291 cavalos, igual ao traçado 26-30. Ambos tinham intercooler e mantinha a logo Turbo ATAC na dianteira. Em 1995, foi apresentado o cargo 814, primeiro leve da linha, para 7,7 toneladas, com motor caminhão Série B de 4 cilindros, de 3,9 litros, com turbo e intercooler e 140 cavalos. Os modelos médios ganharam novas atualizações de potência e respectivas nomenclaturas. Neste ano, também foram apresentados os raros modelos cargo com cabine leito, desenvolvida em conjunto com a Marco Polo. Já o 35-30 era substituído pelo 40-30, com o mesmo motor e câmbio, porém homologado para carretas de três eixos. Em 1997, foram apresentados os cargos traçados C, 24-22 e 24-25, com o sobrenome Mixer, preparado para receber betoneiras, com 10 marchas, sendo duas delas super reduzidas, e no ano seguinte, o traçado C, 26-30, vocacionado para a indústria canavieira. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a cabine do Ford Cargo foi fabricada pela Freightliner, que depois foi comprada pela Daimler, e comercializada como Sterling Cargo ou Freightliner Cargo, mas a produção durou poucos anos. Em 1998, a Ford procedeu à última atualização da cabine da antiga série F, lançando o F-16000, renovando também os médios e leves, e lançando a famosa F-250. No ano 2000, foi concluída a transferência da linha de montagem de picapes e caminhões para São Bernardo do Campo. A fabricação e pintura das cabines dos caminhões Cargo foi terceirizada, passando as mãos da Uzi Partes, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e a linha Cargo recebia seu primeiro facelift. A dianteira recebeu modificações, principalmente no para-choque, formato e posição dos faróis, trazendo o nome afixado na dianteira, em grandes algarismos adesivos. Novas atualizações nos motores caminhões traziam também novas nomenclaturas. Em 2002, além da atualização de peso bruto total e nomes dos médios, os pesados 26-30 e 40-30 ganharam potência de 303 cavalos, recebendo a classificação C-2631 e 40-31. Também foi lançado, dentre outros, o cavalo mecânico C-32-22. Todos os cavalos mecânicos passaram a receber de série banco do motorista com suspensão a ar. Logo no ano seguinte, lançaria o C-4331 Max-Ton, com motor caminhões de 303 cavalos, transmissão não sincronizada de 13 marchas, e em seguida o C-2421 e C-2422 Max-Truck, com terceiro eixo de fábrica. Em 2004, a antiga série F chegava ao fim, e a linha Cargo começou a receber motores eletrônicos, começando pelos Cummins Interact 4, de 170 cavalos, de forma a atender às novas normas de emissões Euro 3. Era a última marca a se enquadrar à legislação federal. Seus novos veículos passaram a ser caracterizados pela letra E, oposta no código do modelo. Novos modelos foram sendo lançados ao longo do ano, incrementando as versões existentes, 2 6x4, 28 31 e 50 31. E no final de 2004, os motores eletrônicos chegaram ao restante da linha Cargo. A motorização agora era Cummins de 6 cilindros Interact 6, de 5,6 litros, 220 ou 275 cavalos, ou Cummins ISC de 8,3 litros e 320 cavalos. Dada a potência mais elevada dessas unidades, foi mudada a nomenclatura de todos os modelos, inclusive os recém-apresentados, surgindo os 13-17E e 15-17E, 17-17E e 17-22E, 24-22E e 24-28E. Os 6x4 agora eram 24-22E, 24-28E e estreava os 63-32E. E por fim, o cavalo mecânico 44-32 Markston. Em 2007, com maior peso bruto total, foi lançado o cavalo mecânico C45-32E e no extremo oposto, o pequeno C712. Em 2009, também foram apresentadas novas versões, e grade na cor cinza e para-choque na cor da cabine em toda a linha. Em 2011, pela primeira vez em 26 anos de estrada, o Ford Cargo mudou radicalmente. Era lançada sua segunda geração no Brasil, deixando de fora apenas os leves que receberiam design diferente algum tempo depois. Estava atrasada em relação às suas concorrentes, pois a Mercedes já tinha lançado há vários anos as linhas Atego e Acelo e Volkswagen os Constellation. O design do novo cargo passou a seguir estilo aplicado aos carros da marca, com vários itens internos para conforto. Os motores continuaram sendo camins de 4 e 6 cilindros. Os modelos também eram renovados na Turquia e, na China, seriam produzidos por empreendimento conjunto entre Ford e JMC. Em 2013, foram lançados os mais potentes cavalos mecânicos da linha Cargo, pela primeira vez ultrapassando os 400 cavalos. Porém, também era a primeira vez que o Ford Cargo usava um motor Iveco, o FPT Cursor 10, de 6 cilindros, 10,3 litros, 194 kgfm de torque e 420 cavalos, equipando-os 2042 e 2842, com câmbio automatizado de 12 marchas. Por outro lado, com aspecto de leve, o novo 1119 era um médio, com 189 cavalos e peso bruto total de 10,5 toneladas, seria um dos mais vendidos da marca. Em outubro de 2014, na linha 2015, os cavalos mecânicos ganharam o sobrenome Tractor e ganhava um modelo menor, o 1729 Tractor, com o mesmo motor do 2429. Este ganhava a opção do câmbio manual de 9 marchas, além do de 6 marchas. Na linha 2017, estreava o câmbio automatizado Torque Shift, em versões 9, 10, 12 ou 16 marchas, para os diversos modelos de caminhões rígidos, vocacionados, traçados e cavalos mecânicos. Entre 2018 e 2019, foram apresentadas várias novidades, chamadas de Cargo Power, visando potência e economia. Com o novo motor Cummings USB 6.7 litros, de 306 cavalos, foi lançado o Cargo 3031, primeiro 8x2 de fábrica da marca, entre outras novas opções mais leves, com aprimoramentos mecânicos e opção de câmbio Torque Shifting. Em fevereiro de 2019, os planos da Ford surpreenderam quando anunciou o fechamento da fábrica em São Bernardo do Campo, deixando o mercado de caminhões da América Latina com seus modelos Cargo F4000 e F350, além do automóvel Fiesta. Após 34 anos de idade, com dezenas de modelos oferecidos em suas duas gerações, o Ford Cargo deixou o Brasil, sem nenhum substituto da marca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL